Olha, a violência continua, né gente? É continuo, tem vários tipos de violência, não é verdade? Mas de bandido, quando é bandido, é uma delas. Briga de vizinho é uma delas, não é verdade? Briga de família também é uma delas. Briga entre companheiros de trabalho também é uma delas, é violência. Mas facções continuam em guerra com os seus desafetos. Além deste homicídio, a guerra entre infecções, além disso, tem ocorrido muita coisa, muita coisa. E além desses ataques, foram registrados nessa madrugada, o Henrique Zanotto tem mais informações sobre isso. Vamos lá, Zanotto? Essas imagens são do sistema de monitoramento de câmeras instalado na 2ª Delegacia de Polícia no Saco dos Limões. Preste atenção nesses dois homens. Eles se aproximam a pé e realizam vários disparos contra a fachada da Delegacia. Esse foi o terceiro ataque registrado à mesma Delegacia ao longo desse ano. O último aconteceu no dia 4 de setembro. Na mesma noite, no túnel deputado Antonieta de Barros, um carro foi abandonado misteriosamente. A polícia militar foi chamada. Um outro carro, estacionado na região do Mocotó, foi alvo de disparos. De acordo com a proprietária, ela estacionou o veículo próximo à rua 13 de Maio. Estaria visitando a mãe. Quando retornou ao carro, encontrou ele nesse estado, com vários disparos no parabrisa dianteiro e também traseiro. Em outra ocorrência durante a última noite, um veículo foi incendiado na comunidade do Estreito, área continental de Florianópolis. Veículos foram queimados também nesse pátio de estacionamento que fica no bairro Ingleses, no norte da ilha. Nessa manhã, mais uma ocorrência policial, dessa vez na comunidade Chico Mendes. Três homens foram baleados. De acordo com moradores, instantes antes de ser baleado, o homem estava com uma criança no colo. A comunidade, que acordou assustada, procurava manter a rotina. Os estabelecimentos comerciais estavam abrindo as portas quando o tiroteio ocorreu. Nesse primeiro levantamento, feito pelo Instituto Geral de Perícias, aqui de Florianópolis, já é possível ver a quantidade de disparos realizados durante essa manhã, aqui na comunidade da Chico Mendes. É só observar no chão, no levantamento sendo feito também pelo delegado Enio, da Delegacia de Homicídios. Aqui, a gente já observa, são mais de 13 cápsulas de munições disparadas nesse caso. Vários moradores de um condomínio que fica ao lado ainda informaram a nossa equipe que os tiroteios são constantes, que ouviram disparos também durante a madrugada. Mas essas informações são mantidas em sigilo pela própria comunidade, assustada com o que está acontecendo. A Delegacia de Homicídios, Polícia Militar, Instituto Geral de Perícias, agora estão percorrendo outras quadras aqui, próximas ao local onde aconteceu toda a cena do crime. Eram por volta das 8 horas da manhã. Três pessoas foram baleadas. Duas foram socorridas, ainda com vida, e encaminhadas ao hospital. Já a terceira pessoa não resistiu aos ferimentos e faleceu aqui mesmo. Agora, esse trabalho que a polícia está fazendo é um levantamento de toda a área para tentar encontrar algumas informações que possam levar aos autores de mais esse crime, como até mesmo câmeras de vigilância que possam ter filmado o exato momento em que esses criminosos chegavam para executar essas pessoas aqui na comunidade da Chico Mendes. Logo após a saída da polícia e do Instituto Geral, a comunidade colocou uma barricada no meio da rua. Os bombeiros precisaram ser chamados para conter as chamas. E os policiais militares voltaram para a comunidade. A Polícia Civil investiga agora a relação de todos esses casos que ocorreram durante a madrugada como uma tentativa de represália de criminosos com as ações policiais que vêm ocorrendo na Grande Florianópolis. A Polícia Civil está com o seu plano de ação contra essas facções criminosas em andamento. Nós não podemos adiantar aqui o que vamos fazer, mas estamos trabalhando para prender os autores desse fato e dos demais crimes que ocorreram nessa noite. Delegado, ainda seria cedo para a gente dizer que todas essas ocorrências da última noite têm alguma ligação? Elas têm ligação e foi, na verdade, uma retaliação em face da ação da polícia que onde prendeu os rapazes de ontem e um deles faleceu. Então, vamos lá.